oi ganhei um bagulho aqui do desafio, deixa eu coletar tu é louco aquele boleto do boxeador cara da hora né da hora posso puxar outra? pode puxar uma partida rápida vai nessa tela ou não? não, partida rápida, qualquer tela cai caiu 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 De novo caiu! Caiu, mano? Não vou puxar mais partida rápida não, velho. Tchau, tchau. Tchau. Já foi rápido? Rápido. Acho que o tempo mais é uma colegia. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, me mataram, viado! Que beleza, hein? Foi proposital? Foi proposital, mano! Ele saiu, não saiu? Saiu... 10 segundos 5 segundos Para de proteger, mano! Drone inimigo localizou o refém, avançar e repelir ataque Os inimigos capturaram o refém Os inimigos estão pegando tudo aqui, cadê esse cara? Tá um bichão, o build tá um bichão, mano! Ah, errei o tiro mais fácil, velho! Ah, que porra, mano! Nossa, ele me matou porque ele foi mirar no outro, cara! Você acredita? Quase, mano! Inimigos eliminados, missão bem-sucedida Você e o cara, você e a caveira Nossa, mas arrebentei, mano! Você viu? Você tava vendo minha play? Tava A outra lá A outra lá só me matou Porque eu vi na hora que ela Deu replay aqui Ela atirou no cara que passou lá no corredor Como ela atirou no cara, ela me pegou no pre-fight freelance Tava 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 Para manter o refém em segurança, fortifique a sala. Médio preparado. Teste implantado. Teste ativado. Positivo fixado. Já pode parar de esprepar com as granadas. Peguei, Mago. Localização de refém comprometida. Apostos. 10 segundos e contando. Por fim o último Restam 5 segundos Drone inimigo localizou o refém Avançar e repelir ataque FBA preparado e apostos Recarregando Recarregando O refém morreu Eu matei? Não, eu matei no fogo Na verdade os caras derrubaram o cara Eu estava chegando aí Por que eu estou com fogo amigo? Não entendi que eu estou com fogo amigo Será que não foi você que me matou não? Ah ah Não deu um tiro Esse aqui na outra rodada tem que fogo amigo Não deu um tiro Duvido, isso aí joga muito viado Depois dessa kill Você fez um refém Precisamos encontrar o refém Refém localizado Vamos lá Mas, não tem que esperar Nossa, o cara que destruiu o drone quase matou o refém 10 segundos 5 segundos para inserção Localização de refém confirmada, extração iniciada Localização de refém O que é isso? Ele está na porta da cozinha. Os inimigos estabilizaram o refém. Cai daqui fora. Cai. Ah, eu matei 3. Ah, vamos perder, velho. Ganhamos. Ganhamos. O cara estava atirando em quem ali? Caralho, eu matei 3 ali. Vai ser um joga muito viado. Se nós ganhamos. Ficou muito boa essa arma do Burt com essa mira, velho. Tchau. 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 Vamos acender as luzes O motarico está em posição Nossa, mano O eco estava caído aqui, mano Eu tentei achar e não vi, velho O refém foi morto Nossa, o cara matou o refém, mano Muito burro Matou o refém e saiu fora Saiu? Saiu Sai, meu burro Caralho, você tem que jogar muito viado, mano Mata aí Nossa, vacilou Foi uma cobrança Você fez uma cobrança Caralho, agora que eu vi, você não matou nada Matei nada e morri uma vez só Você entrou agora? É necessário encontrar o refém Você entrou agora, então? Não é Não morri Boa, levou um já Cozinha de novo Confirmado, o refém foi localizado Ah, mano Só tem 10 segundos para inserção 5 segundos Só tem 3 dos caras lá, hein Refém localizado Limpeza operacional concedida Tchau 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 Bomba de Cluster ativada Sério? Que jogaram um bagulho lá dentro? Tem mensen Carrega dois Bomba de Cluster nisso Pronto! Apeio um pouco Eu acabei de pegar Falei Falei Apeio um pouco Aliado Falei Marquei o gol Está lá com o refém O gol está no refém Está lá onde caiu outro Naquela hora Aliados neutralizados Caralho Não acredito Toma de virada Para de matar Para de matar Olha isso que deu Para de matar Para de matar Para de matar Para de matar